E aí galera, tudo bem com vocês? Levi Fernandes aqui mais uma vez e dessa vez pessoal, conforme o prometido, vou trazer para vocês a segunda parte do Party Games, né? Então no vídeo anterior eu participei aqui do Party Games 1 e agora eu vou participar do Party Games 2. Muito legal, muito épico, espero que gostem. Então sem muita enrolação, vamos para o vídeo! Prontinho galera, voltei aqui, estou nesse mapa aqui. Esse minigame aqui é muito legal pessoal, porque... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o volume, peraí. Deixa aqui no 30, beleza. Esse minigame aqui é muito legal porque assim, você vai soltando porcos, como se fosse um tiro, uma bala, e você tem que acertar as pessoas com porcos. É meio bizarro, né? Se for pensando bem, né? Por que não coloca algum objeto, né? Mas coitadinho do porco. Aí beleza, esse minigame aqui é bem legal, né? Vou ver se eu consigo ganhar aqui. Estou entre as primeiras colocações ali. Beleza, deixa eu atirar nesse cara aqui. É sempre clicando com o botão direito, galera, e pulando. Eu acho esse game muito, sei lá, muito barulhento. Aí beleza, vamos aqui soltando porcos para cima desse rapaz aqui. Opa, deixa eu dar um pulão aqui. Beleza, sai, acerta, acerta, acertei. Beleza, tem que matar, tem que matar, matei. Opa, tem que matar esse aqui. Deixa eu pular aqui. Opa, ok. Mata, mata, mata. Beleza, estou indo bem, estou indo bem, pessoal. Deixa eu matar esse cara aqui. Nossa, eu errei. Beleza, matar esse aqui. Opa, alguém acertou eu, alguém acertou eu. Deixa eu correr daqui. Ótimo, beleza. Deixa eu acertar esse cara aqui. Nossa, quanta gente, quanta bagunça, quanta destruição nesse mapa, né, galera? Nossa, olha só onde eu fui parar. Beleza, acerta esse cara aqui. Nossa, morri. Morri, mas ele volta aqui, galera. Esse minigame é assim, você morre, mas você volta para fazer o maior número de pontos, né? Ou seja, matar o maior número de players aqui. Beleza, deixa eu acertar esses caras aqui. Opa, estou indo bem, estou indo bem. Opa, estou em primeiro lugar, estou em primeiro lugar. Deixa eu matar mais uma aqui para ver se eu consigo garantir o primeiro lugar. Beleza, mais um pouquinho. Opa, mata, 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 mata. Caramba, o cara sumiu. Olha o pulão que ele deu. Beleza, deixa eu acertar aqui. Beleza, estou indo bem. Estou com 11, estou em primeiro lugar. Será que eu vou terminar em primeiro lugar, pessoal? Vamos ver. Nossa, o cara é em cima da árvore ali, em Tarzan. Beleza, pula aqui. Caramba, acabou, acabou. Primeiro lugar, galera. Primeiro lugar, já começamos bem aqui no minigame. Esse minigame aqui, galera, é bem legal, bem interessante, porque você fica montado em cima do porco, né? E você tem que bater nos caras que estão de porco. O objetivo é matar aqui. O último que sobreviver ganha a partida. Quando você fica em último, penúltimo lugar, você começa a perder sangue, né? Para ver se acaba logo a partida, né? Então, na verdade, quando você está faltando três jogadores, o sangue começa a diminuir. Como se você estivesse com fome no Minecraft. Ah, beleza. Deixa eu desviar dos caras aqui. O segredo desse minigame, pessoal, é você ficar dando a volta aqui, fugindo de tapas, né? Enquanto os caras se matam lá, você fica aqui fugindo, dando a volta. Aí, quando estiver faltando um pouquinho, aí a gente vai para cima. Vamos pegar um cara aqui atrás. Opa! Deixa eu fugir, deixa eu virar aqui. Beleza, sai, sai. Olha lá, ó, ó, ó. Toma, toma. Opa! Beleza. Começamos bem. Estamos indo bem, pessoal. Estamos indo bem aqui. Ai, caramba, apertei aqui a letra sem querer. Apertei aqui o inventário. Opa! Aí, galera, eu estou morrendo já, está vendo? Estou morrendo. E o sangue está diminuindo. Então, ó, fica mais fácil. Porque os jogadores que já estão com dano, mais danos, né? Eles começam a morrer. Mas parece que não deu certo. Caramba, galera. Olha, faltou pouquinho. Mas, beleza. Vou tentar reverter essa situação. No ranking geral, estou em segundo lugar. Esse minigame aqui, galera, é muito legal. Aqui tem três objetos, ferramentas, no inventário, né? Que é a pá, a picareta e o machado. Então, conforme vai aparecendo os objetos ali na tela, eu vou ter que ir utilizando um desses, está vendo? Então, vamos aqui. Deixa eu me concentrar aqui, né? Ah, picareta, picareta. Isso. Machado, machado. Ah, picareta. É muito legal. Pá, picareta. Ai, caramba. Minha rosca aqui é muito... Você tem que ter habilidade aqui no dedo, galera. Se você não tem muita habilidade, você apanha um pouquinho aqui. Ah, machado. Pá, picareta. Picareta, picareta. Vai, vai. Machado, machado. Picareta, picareta. Ai, caramba. Eu me atrapalho todo aqui, galera. Às vezes eu estou falando e me atrapalho mais ainda. Mas, beleza. Parece que estamos indo bem. Estou em primeiro lugar ali. Machado. Pá. Machado. Pá de novo. Machado. Caramba, meu. Machado. Opa, não. Aí, está vendo? Eu me atrapalho todo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos ver aqui. Picareta, picareta. Machado. Pá. Picareta. Machado. Pá. Não, eu esqueci o nome. Machado. Ai, venci, galera. Venci. Nossa, é bem difícil esse minigame, mas é muito divertido ao mesmo tempo. Muito legal mesmo. Cheguei em primeiro lugar. Então, provavelmente, vou ficar em primeiro lugar aqui no ranking geral. Muito legal. Muito épico esse minigame aqui. Muito legal mesmo. Então, estou com 6 pontos no ranking geral e o segundo lugar está com 4. Esse minigame aqui, galera, é muito legal. Muito criativo. Lá em cima, então, tem um navio, né? Voador. Um holandês voador. Brincadeira. Mas ele vai soltando canhões e vai atingindo aqui a terra, né? Se... O objetivo aqui é você se defender disso aqui, está vendo? Está vendo? Só, olha lá. Muito legal isso aqui, pessoal. Muito criativo. Eu achei muito criativo mesmo. Então... E conforme o tempo vai passando, mais rápido vai ficando os tiroteios lá. Então, vamos ver aqui. Opa, espaço perto. Opa, olha lá. Está acelerando. Está acelerando. Olha lá. Está acertando ali. Está tudo indo para o lado esquerdo por enquanto. Agora só fui eu falar. Só fui eu falar. E está aumentando o tiroteio aqui. Meu Deus do céu. Está pior que o Rio de Janeiro isso aqui. Olha só isso aqui. Caramba, galera. Olha só isso. Nossa, espera aí. Deixa eu ficar aqui no cantinho. Ai. Caramba. Não sei nem para onde que eu olho mais, galera. Agora é sorte, hein? Nossa, olha só. Oi, caramba. Passou um pratinho. Ai, caramba. Mata logo. Ganhei. Nossa, meu Deus do céu. Passou muito. Nossa, que sorte, galera. Venci essa partida aqui. Esse minigame aqui, galera, muito criativo também. Vai aparecer aqui os ícones. O ícone, não. Os objetos para mim fazer. Por exemplo, eu tenho que fazer o peitoral. Então, o que a gente usa para fazer o peitoral? A gente utiliza ferro. Então, são oito ferros. Então, deixa eu pegar aqui os oitos. Vou aqui na fornalha e jogo os ferros lá em cima e pego os oitos. Aí, eu faço o peitoral e entrego ali para o Afonso. Eu esqueci o nome dele. Eu chamo ele de Afonso, galera. Eu chamo ele de Afonso. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Eu não lembro. Ah, mais um ourinho aqui. Beleza. Para fazer a calça, são sete ouros. Então, deixa eu fazer aqui a calça rapidinho, rapidinho. Deixa eu entregar aqui para o Afonso. Beleza. O trilho, o trilho. Ai, caramba. Eu esqueci. Ah, são quatro. São quatro ferros. Deixa eu pegar aqui tudo. Não, são oito. Ai, galera. Esqueci. Vou pegar um monte aqui porque eu não lembro agora. Ai, preciso de madeira. Já peguei. Beleza. Deixa eu esquentar o ferro aqui. O ouro. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Galera, eu esqueci como que faz o trilho, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu lembrar. Ah, ali tem umas dicas. Tá vendo, pessoal? Então, pelo que eu vi ali, o ouro é em cima. Isso. Tiro de baixo. Tem que tirar o de baixo. Pera aí. Esqueci, galera. Esqueci. Como que faz? Ah, não. É só pôr em volta. É só pôr em volta. Nossa. Eu ainda não entendi aquele desenho. Não me ajudou. É isso. Beleza. Pronto. Deixa eu entregar lá para o Afonso. Entreguei. Entreguei, entreguei. O próximo. Calça diamante. São sete diamantes. Vamos lá. Rapidão, rapidão. Vamos pegar aqui diamante. Já estou com quatro, cinco. Cadê mais diamante? Mais diamante. L6. Mais um. Mais um. Sete. Vamos lá. Rapidinho fazer a calça. Nem precisa pôr na fornalha que já vem o diamante. Pronto. Deixa eu entregar para o Afonso aqui. Entreguei, entreguei, entreguei. Entreguei. Beleza. Peitoral de diamante. São oito. Oito diamantes. Galera, o Skylores me ajuda muito nessa aqui. Porque você acaba decorando o quanto que você precisa, né? Então aqui eu já sei que são oito diamantes para fazer o peitoral. Beleza. Demorei muito ali no trilho, galera. Olha lá. Terminei em terceiro lugar. Mas no rank geral estou com dez pontos. Muito bem. Ah. Esse minigame aqui é muito divertido, pessoal. Muito legal. É uma corrida de galinha. Isso mesmo. Só que a galinha voa. Mais bizarra ainda, né, pessoal? E você tem que passar por dentro dessas argolas aqui. Não sei muito bem o que é isso. É uma moeda ou uma argola, né? Parece mais uma argola. E conforme você vai passando dentro dela, você vai pegando mais velocidade. Então, lógico, né? Se você perder uma delas, você diminui a velocidade e você perde ponto. O que nem aconteceu agora, eu perdi um. Mas mesmo assim estou em primeiro lugar. O objetivo é chegar em primeiro lugar. Então deixa eu passar aqui. Eu só vou apertando o shift, galera. Para descer e o espaço para subir e virando aqui no mouse, né? Opa. Perdi mais um. Caramba, é muito difícil. Deixa eu passar aqui. Beleza. Apertar um pouquinho shift aqui. Aí. Opa. Espaço. Beleza. Estou indo bem. Vira aqui. Vira. Ai. Fiquei meio preso, mas passei. Fiquei meio preso, passei. Oxi. Fui por fora, mas passei. Beleza. Estou em primeiro lugar. Passei. Caramba. Tenho que me concentrar aqui. Passou mais um. Está chegando lá no final. A linha de chegada está perto. Será que a gente vai chegar em primeiro lugar? Opa. Opa. Primeiro lugar. Ayrton Senna no Brasil. Coitado Ayrton Senna. Se dirigisse uma galinha, né? Entre aspas. Acho que nem o primeiro lugar a gente ia conseguir, né? Mas beleza. Ah. Esse minigame aqui para mim, galera, é o melhor. Eu adoro esse minigame. Você tem que acertar os mobs lá embaixo, né? Com a flecha. Só que eu vou tentar procurar mob com TNT na cabeça, pessoal. Porque quando você atinge ele, você ganha meio que flecha explosiva. E você pode matar vários zumbis ao mesmo tempo. Bom, eu não estou achando aqui. Eu vou acertar qualquer um. Ah lá, já começou a aparecer o primeiro ali, ó. Deixa eu acertar esse aqui. Ai, caramba. Deixa eu pegar ele. Ai, caramba. Ui, passou perto. Ai, caramba. Eu vou acertar ele. Eu vou ter que pegar ele. Peguei, peguei. Olha só, galera. Fecha explosivo, ó. Nossa, já arregacei nos pontos. Mais um. Beleza. Eu demorei muito, galera. Demorei muito. Mas beleza. Ai. Na verdade, foi o que demorei. Demorou para aparecer, né? Beleza. Mais aqui. Mais um aqui. Mais lá em cima. Lá em cima. Ótimo. Estou indo bem. Estou indo bem. Estou indo muito bem. E virei, galera. Virei. Estou em primeiro lugar. Estou em primeiro lugar. E venci, galera. Venci. Nossa, demorou para caramba. Eu consegui fazer uma virada espetacular. Muito legal. Esse minigame aqui, pessoal, é muito legal. Pena que eu não consigo ganhar. Pessoal, é o seguinte. Você vai começar com um peixe na mão. É isso mesmo. Um peixe. Um peixe na mão. E o objetivo é você jogar as pessoas para fora da plataforma vermelha. Conforme você vai jogando mais pontos, você vai ganhando. Só que é muito difícil, galera. É muito difícil mesmo. Tem gente que consegue estourar nos pontos. E eu mal consigo fazer pontos aqui, galera. Se vocês souberem de alguma dica como que faz para vencer isso aqui. Porque eu acho muito complicado. Eu mal consigo ganhar. Beleza. A galera fica ali no shift, né? Eu vejo que ele fica por um bom tempo. Mas eu não consigo, galera. Eu fico no shift e eu vou longe. Mas beleza, ó. Ai, ai. Estou em último lugar, galera. Foi mal aí. Desculpa aí. É que esse minigame aqui eu não manjo muito bem, galera. Eu não peguei a prática disso aqui. Opa. Ai, caramba, meu. Está muito difícil. Está muito difícil mesmo. Deixa eu bater nesse cara aqui. Caramba, eu estou sendo mais jogado na plataforma do que batendo nos caras na plataforma. Beleza. Nossa, ó. Caramba, meu. Ele me jogou longe. E... Ah, galera. Fiquei em último. Mas beleza. Estou em primeiro lugar no rank geral, né? Na somatória. Este game aqui... É um game bizarro, galera. Mas que faz sentido. Mais ou menos, né? Então eu estou aqui com o boi. Com a vaca. Né? E eu tenho que comer. Bater, né? Eu não sei se a ideia do jogo é comer ou bater, né? É... Quebrar o maior número de plantas aqui, tá vendo? De mato, de capim. É... Pelo que eu entendo, é como... Eles quiseram fazer como se a vaca estivesse comendo, né? Eu não entendi muito bem. Mas beleza. Eu estou quebrando aqui. Fiquei no F5 para ficar melhor o campo de visão e poder visualizar... É... Aonde tem mato, né? Porque vai formando buracos conforme o pessoal vai comendo. Pegando. Sei lá como que faz nesse minigame, né? Mas beleza. Vamos pegando aqui alguns matos. Quebrando alguns matos aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui na lateral. Quase ninguém passou por aqui. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Estou indo bem. Estou em segundo lugar. Estou pertíssimo do primeiro aqui. Já virei. Estou em primeiro lugar. Será que eu vou vencer mais um, galera? Ah, não. Seria muita sorte. E venci, galera. Venci mais uma partida aqui para a gente. Nossa, pessoal. Estou indo muito bem. Muito bem mesmo. Amor. Beleza. Esse minigame aqui é muito divertido, galera. É uma corrida de cavalos. É hipnismo que fala? Eu não tenho certeza, galera. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam no livro. No vídeo. Eu falo corrida de cavalo, mas tem o nome certo. Mas esse cavalo não pula, galera. Meu Deus do céu. Nossa, é muito difícil esse cavalo aqui. Meu Deus. Ai. Caramba, galera. É difícil porque esse cavalo não pula muito. É meio que sorte. Tem dia que eu pego o cavalo muito bom aqui. Não precisa nem preencher tudo aqui na barra de espaço. Que ele já pula bem alto. Mas aqui está complicado, galera. Nossa, tem que fazer um salto perfeito ali na barra. Porque como que funciona pra pular? Você tem que segurar a barra de espaço, né? E esperar preencher ali numa barrinha que tem logo abaixo da vida. E você tem que soltar quando a barrinha estiver quase cheia. Ou cheia, na verdade. Desculpa. Quando estiver cheia. Só que esse cavalo aqui, né? Se você não sabe, cada cavalo tem um tipo de pulo diferente. Agora eu não lembro se, se eu não me engano, o cavalo mais negro, ele mais forte é. Ou mais branco. Eu não lembro agora. Bora, galera. Mas beleza. Deixa eu tentar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir nas primeiras posições nesse aqui. Porque o cavalo não ajudou muito, né? Mas beleza. Vamos aqui. Mas corta o minigame. Muito legal. E o cara cortou o caminho ali, hein? Ô, rapaz. Eu ouvi, hein? Mas beleza. Deixa eu soltar aqui. Ai. Boa, cavalo. Aqui, aqui. Ai. Consegui. Eita, aqui, aqui. Beleza. Está indo bem, cavalo. Está indo bem. Ai, pulei muito adiantado. Pulei muito adiantado. O rapaz passou ali de mim. Pulei bem aqui. Opa. Passei do rapaz de novo. Pula, pula, pula. Putz, pulei fraco, mas foi. Pulei fraco, mas foi. Opa. Opa. Vai, 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 vai. E o primeiro lugar já terminou a corrida. Não sei que posição que eu vou chegar. Se é primeiro, ou se é segundo ou terceiro. Opa. Segundo lugar. Ó, fui bem, galera. Rank geral, estou com 21 pontos. Segundo lugar lá, o cara está com 15. E acabou, galera. Venci mais uma aqui. Meu Deus, galera. Muita sorte em estar gravando em vídeo e ter vencido aqui. E acabou, galera. Venci mais uma partida. Meu Deus, pessoal. Muito legal. Foi muito divertido esses minigames aqui. E olha só, galera. Que legal. Não, peraí. Deixa eu apertar aqui o F5. Olha só que legal, galera. Muito criativo esse lobby aqui, né? Do Hypix. Olha só. É o Pac-Man lá em cima. Eu nunca tinha visto isso lá em cima. Aqui eu já tinha visto, mas lá em cima. Nossa, muito legal. Mas beleza, galera. Vencemos aqui mais uma vez em primeiro lugar. Nossa, galera. Eu não sei se eu levei muita sorte. Ou fui eu mesmo que foi muito bem nas partidas. Porque nas duas gravações que eu fiz aqui, eu venci, pessoal. E lembrando que independente, se eu perder ou ganhar, eu sempre vou postar o vídeo pra vocês, tá, galera? Porque tem youtuber que grava somente as vitórias. E não é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar que também eu perco, galera. E sou humano, né? Mas levei muita sorte aqui de ter vencido as duas partidas aqui no Hypixel. Eu vou procurar mais minigames, tá, pessoal? Mas por enquanto eu vou dar uma pausa de minigames, tá? Porque eu vou ter que fazer... Eu vou ter que postar o Em Busca do Tesouro de Faraó, o Machinima. Se você não viu, a playlist vai estar na descrição. Tá ficando muito legal, muito épico. Se você perdeu os episódios anteriores, a confira lá na playlist que vai estar na descrição, tá? Eu vou ter que dar uma procurada em tutoriais também, pra trazer tutoriais para vocês, tá? E volto a dizer, se você também não viu nenhum vídeo de tutorial, acompanha aí na descrição que eu vou postar a playlist. E dá uma olhadinha lá, porque tem tutoriais muitos épicos, muitos legais pra vocês fazerem no seu Minecraft, tá? Tem outros minigames feitos também. A playlist vai estar na descrição. Se você também não viu o vídeo anterior, tá? O link vai estar na descrição, tá? Que é a primeira parte do Party Games aqui que eu fiz, que eu venci também em primeiro lugar. Ficou muito legal, muito épico. São minigames diferentes do que eu postei hoje, tá bom, galera? E quero agradecer muito aos meus inscritos, tá? Que estão comentando, estão dando força pro canal, estão curtindo os meus vídeos, tá, galera? Sem vocês, o canal aqui não é nada, tá, pessoal? Eu quero agradecer muito mesmo, de coração, a cada um de vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse minigame. E se você gostou, deixe seu like. E se você é novo no canal, se inscreva. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e tchau!